Uma história de um livro chamou a atenção dos professores de educação infantil da rede pública. É a história de um rei que quer se casar com a filha. O livro é enviado pelo MEC às escolas, mas algumas prefeituras já recolheram os exemplares. A história é contada num livro indicado para crianças de 6 a 8 anos. É a triste história de Herida Egalda, a filha mais bonita de um rei que é pedido em casamento pelo pai. Um dia seu pai lhe disse, se quiseres casar comigo, será minha esposa e tua mãe, nossa criada. A história surpreendeu professores de educação infantil. Só me vinha isso. Os meus alunos, como que eles iam pensar nisso? Um pai casar com a filha, incesto, como é que isso funciona? Então isso me deixou muito martirizada. Mesmo a gente sabendo que os contos de fadas, eles têm defeitos, eles têm problemas, mas a gente tem aquela questão do valor, do bem vence o mal. E ao pegar o livro e ler até o final, a tragédia era pior do que a do início. No poema, a filha se recusa a casar com o pai e é castigada. O rei tranca a filha numa torre. O quarto verso do poema diz, E só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água. A menina implora água ao pai, mas ele reforça, Não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha. O delegado de proteção à criança lida diariamente com casos de abuso sexual. Ele acredita que a história pode levar crianças a encarar com normalidade o assédio em família. Uma criança que foi vítima certamente será revitimizada, ou seja, ela vai reviver toda aquela série de abusos e o sofrimento, o intenso sofrimento que ela traz consigo no dia a dia. E aquela criança que não foi vítima de nenhum abuso, de nenhuma violação de direitos, ela vai passar a entender que essa conduta é normal, ou seja, ela vai ter uma lição da escola, sobretudo vai trazer para dentro de casa, algo como se o relacionamento amoroso e sexual entre o pai e uma filha fosse algo normal, que nós sabemos que é absolutamente repugnante e que não pode ser aceito. Com tanto sofrimento, a moça acaba aceitando se casar com o pai, mas o rei muda de ideia e faz uma competição entre cavaleiros para saber qual vai se casar com a filha. Todos os três chegaram juntos, mas Eridegauda já estava morta. O livro com a história foi enviado pelo Ministério da Educação a escolas públicas de todo o Brasil. As escolas aqui da Grande Vitória também acharam a história inadequada para crianças. As prefeituras recolheram o livro antes que ele fosse distribuído aos alunos. Em nota, o MEC informou que o livro passou por uma avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e que a atual gestão está revendo a escolha dos livros didáticos. O texto nem é um texto tão rico, um texto que você fala assim, não, eu tenho que trabalhar porque é um bom texto, não, não é. É um texto empobrecido, eu acho que é um texto que não deveria fazer parte. A editora responsável pelo livro disse que a obra reúne releituras de contos populares de diversas culturas. O livro ainda tem notas explicativas sobre o autor e as origens de cada história. Disse ainda que o livro foi lançado em 2003, comprado pelo governo em diferentes momentos e que nunca teve problemas anteriores. O livro ainda tem notas explicativas sobre o autor e as origens de cada história.